Fala meu mano, achonei quando vai, que estão membros Tamo junto meu mano, apelão, cara, em breve, cara, em breve aí já vai tá ativo, que o Discord aí eu já preparei ele Já configurei umas coisas ali que é pra finalizar já Em breve a gente já coloca no ar Hoje eu já configurei a parte ali do Discord normal, agora só falta A parte dos membros e pronto Já vai tá finalizado Pô, caiu gente nessa partida, hein Pô, isso daqui vem um quente Cara, pra cá não tem Pô, essa aqui eu vou perder, mas vale a pena ir por aqui por cima que a gente já pega as outras Ah, cara, pior que deu bom essa partida que a gente já pegou a K-47 já direto, né Isso aqui facilita muito Que horror, que horror Pega ele Outro tá aqui Caralho, aqui eu dei um spray de qualidade Incrível, hein Todos os tiros eu acertei E aqui pra baixo Pega ele também Finaliza-lo Cara, dá pra meter ainda o Luddas, hein Dá pra meter ele muito Peraí que eu pinei bonito Ai meu mano, cura aí, eu vou deixar, eu vou deixar Deixar nada Qual foi, Tron? Vai R.V. também não Tem outro pra cá Esse aqui é boteco Esse aqui é boteco Só pela assistência não pegar já dá pra perceber Mostra o tamanho do seu botão Puxa Tá aqui em cima Ô louco, não faz isso contigo O cara botou o escudinho pra eu ter cover aqui Gente boa, gente boa Tá, ele já foi Perigo, que perigo Tem um campeonato que eu tô participando Valendo 500 reais Vai querer participar? Cara, não, tô bem de boa Participado de campos e estou fora Somente casual player Tudo em cima Desceu Deuso livre Precisão sumiu Pega ele Não tá ali Então tá aqui Não tá ali Então tá aqui Olha lá, hein Olha lá, hein Olha lá mesmo Olha lá mesmo Olha lá Olha lá Puxar aqui Que vai tá aqui Que perigo Ou que ele vai pular aqui Vai fazer a mesma coisa que o outro Cara, muito pelo contrário Ele foi lá pra baixo Dá esse daninho só pra ele ficar esperto Pô, aqui a gente tem 15 mais 5 munição, hein Isso aqui dá muito ruim Ou dá muito bom Deu muito ruim Deu muito ruim Realmente eu tô sem munição Vem, vem, vem Cara, não tô vendo Tá, cara Que droga A pessoa tá com sono, velho Ah, ele tá aqui no canto Pouquinho, pouquinho Vou chegando Pega tudo Vambora, vambora Quando consegue grudar a beira Tão certinho os caras com uma sensação alta Cara, é mais prática Tu também entender Como é que a assistência do jogo funciona E controlar bem o recuo, cara Fazendo tudo isso daí Tá GG Porque tem uma paradinha, cara Que assim Quando tu tá atirando nos caras parado Tu não pega muita assistência E tu fica parado Então possivelmente tu vai morrer pros caras Quando tu tá movendo toda hora Aí sim a assistência pega legal No Arzone, cara Tem mais um exemplo desse Que lá no console Quando tu joga Se tu tá jogando normal Sem se movimentar A assistência do controle Nem funciona direito Agora quando tu começa A movimentar com analógico Isso aí dá bom, entendeu A mesma coisa ocorre aqui no Bloodstrike Não é uma mudança tão grande Não é mais Já é algo que ajuda Finge que eu vou ali Fico aqui E atiro aqui Finaliza, meu irmão Cara, pra lá Pior que é aqui Pegamos? Cadê o outro? Tem um fone muito top A pressão auditiva é muito boa Você escuta os passos Muito certinho na maioria das vezes Cara, aqui é o fone de ouvido mesmo Cara, o fone de ouvido Ele é bem potente Ele dá pra escutar legal Assim, o outro que eu tinha Também era muito bom Entendeu? Aí é mais tu Entender também Onde é que tá o som dos passos Se tá fazendo um som de passo Específico do concreto Eu já sei onde é que vai ser Se é um som de passo De grama Vamos botar um exemplo aí Eu também já sei O de metal Eu também já sei Então Decorando esses sonzinhos aí Dá bom Cara, aqui eu tô me metendo Numa freira E a última safe ou não? Não, né? E o cara moleque ali Olhando pra mim Enquanto tem outro cara aqui Garoteou, hein? Garoteou muito Toma ele bastante Papou minha kill ainda, né? Ô desgraçado Papou muito Toma ele, então R.V. nada, meu irmão Ali? Hum, foi quase, hein? Foi quase muito Pegou Só, só na cabecinha O pior é que assim A partida eu nem tô focando em kill Só na resenha Já tá com 25, velho Pô, vamos chegar nas 30, hein? Ó Ó Aí eu fiz tudo errado Mas deu certo, né? Assim que é bom Assim que é bom Ó, o outro vai subir O outro vai subir Não gruda no certo O outro lá de baixo Só se meteu na Na brincadeira Eu ainda vou perder A kill dos dois, ó Nossa Ai, eu vou perder a vida Tá embaixo, tá embaixo Aqui eu escapo, hein? Aqui eu escapo muito, hein? Aí foi moleque Aí foi moleque demais Não tem saída, não tem saída Que isso? O personagem tá escalando em lugares que não são escaláveis Caralho Aí foi aulas É o outro que vai vir? Não era ele Cadê? Vai vir? Vai vir? Não vai vir nada Foi muito É que assim Esses caras já tão metendo o louco aqui, hein? Esses caras tão metendo o louco aqui, hein? A safe em quantos segundos? Não dá pra ver O negócio tá em cima Oito segundos Ah, o cara metade colite azul no final da safe, cara Quem que faz essa loucura? O que que ele fez a partida inteira? Ó, enganei E outro de colite azul Ó, rapaziada, não tá trocando as partidas não, hein? Ih, vai ser finalizado GG, rapaziada Tem que ter poucas kills E bora pra próxima Cara, de longe Deu pra ver que era AK aqui, hein? Pô, deu pra fazer a boa já Início de game, hein? Não é aqui Não tem outro pra matar Hum, aqui a gente já perdeu muito Ou não, hein? Hum, ou não, hein? Não é aqui E é aqui Não é aqui Louco, meu mano Eu ainda fiz uma manobra diretamente pela janela Que isso Esse aí Pensou, hein? Pegar ele Tá vindo da onde? De cima, meu jovem Pior que ele não vai voltar Tá aqui Tá ali Eu vou pegar, hein? Eu peguei, hein? Não corre de mim, não, malucão Pior que eu caí num local até ruim aqui do mapa, velho Pra ter caído mais pra penitenciar Deu bom pela AK no início Mas kills que é bom, nada Pior que nem o som tô entendendo, velho Pior que esse passo aqui Ele tava numa mistura entre baixo e em cima Sem por cento entendível não foi não, hein? Ó, isso aqui já Já tá entendível Pegamos também Aí, GG Aqui não vai dar pra pegar mais nunca Porra Pô, ele é debaixo A pessoinha Aí, tu garoteou, hein? Aí, tu podia ter ficado vivo e não ficou Aí, pegou e vai pegar outra kill Acabei de descobrir que tu foi traído Ela ainda retrucou Dizendo que foi só um beijo Posso te guardar no banho Que porra é essa, cara? Essa cara com uma pintura Deve ficar linda aqui só Cara, eu nem testo, velho Eu deixo só o padrãozinho mesmo Porque Quando eu misturo Geralmente saem uns negócios Bem horrorosos Esteticazinha padrão azul dela Que tá bem maravilhosa, cara Tem cara aqui Esse aqui vai dar cara E a gente consegue pegar Peraí, deu a cara todo errado Todo erradinho Ai, eu vou demorar tanto pra matar o cara Que o outro vai pegar ainda Irmão, tá dando um trabalhinho chato, hein? Ué, tiro ou corre Calera, de novo, moleque Último tiro matando Vai subir? Hora que eu pego, hein? Pegamos Não é em mim Olha aí, o sono não fazendo Bem pra visão Nem te sei onde é que é Um desgraçado, tá, velho Ali, achei Pegar ele Acabou a munição Mas eu pego Pegamos Ai, pior que tá complicado Enxergar esses caras aqui Tão se camuflando legal Aqui na coloração do mapa E não dá desgraça Desumilde total É que eu pego que eu entendi Ele falou de mim, cara Não foi dele Comentário meio aleatório Não deu pra entender Exatamente Cima, embaixo Em cima, né? Ah, me pegou Uma sequência de 4, 5 Headshots nesse cara aqui Que não durou muito tempo, cara Aqui eu morro Aqui eu morro Ainda vou perder minha quilozinha Foi dele? Ele foi traído? Diz que foi só um beijo? Ah, cara Entendi que foi eu Até não tinha entendido, cara Ele saber quem é que me traiu Ou eu trair alguém Cara, não sei o que dizer, cara Talvez meus pêsames Não sei o que acontece Quando uma pessoa é traída Nunca tive a experiência em si Espero nunca ter, cara Acho que continuei assim Eu ouvi Eu ouvi até demais Esse cara vai vir louco Pra caramba aqui Pior que não vai Dá pra ouvir Porque tem passo aqui Muito em cima Peraí, essa questão A gente vai ou não vai? Eu vou, hein? Não era pra ter ido Ai, garotou Ai, garotou muito Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar Nossa, deu por pouco Do nada Pegamos Eu ainda tô em dúvida Pode aparecer um cara Leitoriamente Pra ele Caralho Teve um comentário Engraçado aí Mas não vou ler Porque foi Vai ser maldade Que o meu mano Que foi traído aí Caralho Me pegou Me pegou Tirou um Um sorriso sincero Caralho Caralho Mas é que eu Consegui movimentar Bem na bundinha dele Que ele não conseguiu Nem me ver Nem acertar um tiro A sala é aberta Ou tem senha Cara, tem senha Um, dois, três, quatro O padrão aí da live Mas isso aqui não é salinha não Cara, isso aqui é ranqueado Salinha vai ser só As 22 e meia Já pegamos Vamos puxar logo Nos caras aqui Se bem que tá lá Pra baixo Pra que que vamos Não é essa necessidade Ai que perigo Ai que perigo Tá subindo Não tá Olha lá o outro Ou se for na loja É morte Parece aqui Será que não dá Pra fazer muita coisa Que a safe tá indo E esse cara Vai me prender aqui Será que eu não gostaria De sair aqui Tá de sacanagem Que vocês vão trocar Fora da safe Não é que trocaram É ali É ali que ele aparece Porque a safe tá puxando Pra ele Não vai aparecer Esse 1v1 situation Aqui tá Deveras complicado Ganado O maluco é um louco É um louco e sonhador É muito, muito louco Aí vambora rapaziada 22 kills Novamente Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma